A intimidade verdadeira mesmo, nada como uma brasileira, mineira, que a gente fala a mesma língua aqui para entender como era de verdade esse homem na intimidade, quer dizer, esse menino na intimidade. A impressão que eu tenho era de que ele era muito sozinho, de que ele era muito frágil, de que ele era no fundo meio um maior abandonado, não era um menor abandonado. Essa é a atitude certa, era o maior abandonado que eu já vi na minha vida, com tanta capacidade, com tanto conhecimento e tinha uma vida parada, uma vida de bobo. Diz que ele dormia, ficava o dia inteiro embaixo do... Não, não comia nem dormia. Mas ele ficava no lençol? E dançava tão bonito. E ele ficava no lençol embaixo do... diz que ficava na cama, coberto, assim, até as quatro da tarde na cama? Eu ficava coberto o dia inteiro, até a cabeça, deitada aí na cama, esperando a hora. Na hora, alguém ia ali buscar ele e esse alguém, muitas vezes, era eu. O que isso? Eu acorçava o pé dele para ele poder acordar, para dizer se ele ia dançar naquela noite ou não, se ele queria que eu fosse substituir ele no show. Aí ele ria um pouquinho e com isso eu conseguia acordar ele. E falava tudo em inglês? Tudo em inglês. E eu... No começo, não falava bem inglês? Bom, eu falava inglês com a mão, que era um dilema, mas me salvou muitas vezes. Assim que eu aprecio bem minha mão, porque passado, futuro e presente. A Rorita. Era tudo na base do da mão ali e aí vocês iam se entendendo. Olha, antes de ter uma conversa com ela, que eu estou realmente querendo, vamos ver um pouquinho da história da dona Remy, para ela poder falar da história, da relação dela com essas estrelas todas, tá? Vamos ouvir. Aos 84 anos, dona Remy lembra com saudade dos momentos ao lado do menino Michael Jackson. De família humilde, ainda adolescente, começou a trabalhar como babá, primeiro em Belo Horizonte, depois em São Paulo. Trabalhou com o Juscelino Kubitschek e conheceu outros políticos, como Jânio Quadros e Carlos Lacerda. Na década de 60, conheceu o músico Sérgio Mendes e foi com ele para os Estados Unidos. Lá, conheceu várias celebridades e preparou para elas banquetes. Entre outros, conviveu com Keith Jones, Elizabeth Taylor, Paul McCartney e Harrison Ford. Sobre o ator que está entre os mais bem pagos de Hollywood, faz uma revelação. Quando começou a atuar, Harrison Ford completava a renda como carpinteiro. O dia foi trabalhar na casa de Sérgio Mendes e gostou da comida de Remy. O primeiro contato com o Michael Jackson aconteceu quando estava preparando um jantar na casa do produtor musical Queens Jones, que tinha o rei do pop como um dos convidados. Os primeiros trabalhos para Michael aconteceram em duas turnês. Depois, foi contratada para trabalhar na casa dele. E aí, foram quase duas décadas de convivência. Quase duas décadas de coceirinha no pé, né, dona Remy? De acordar ele na coceirinha no pé, ali na intimidade, de ficar fazendo o cafunézinho que provavelmente ele não teve. É, e falo besteira às vezes, porque eu dizia, quer dizer que hoje quem vai apresentar o show sou eu, porque você não levanta, mas você já tem a comida, o que você vai comer hoje? Você não me pergunta o que você vai comer hoje, você vai comer. Depois que você comeu, eu te conto. E ele não gostava de comer? Tinha medo de comer. Por quê? Porque ele é vegetariano... Radical. Radical mesmo. E tinha medo de comer qualquer coisa que pudesse ter, algum caldo, pedaço de carne ou reba. Quer dizer, ele tinha medo de se contaminar com outro alimento? Tinha medo porque... Tinha medo de se envenenar, vamos dizer, com uma comida que ele não estivesse acostumado. Olha, eu não cheguei a saber bem qual era o medo, porque o medo... Depois eu fiquei sabendo, depois de muitas perguntas e informações, eu fiquei sabendo. Marc Jax tomou muito hormônio feminino e um doutor, que foi doutor de um dos Beatles, um japonês, me contou que se a pessoa que toma isso muito e depois come qualquer coisa de carne vermelha, pode desenvolver alguma bestialidade da pessoa. Então, ele acreditava nisso, estava com medo. Eu creio que ele acreditava nisso. A verdade é que a carne, quer dizer, disse que a carne tem muito hormônio também. Então, como ele já tinha tomado muito hormônio, vai ver, ele tinha medo de misturar os hormônios e dar algum hiprocoli. E Mike Jax é super fácil de convencer. Se você falar para ele, olha, este copo vai virar três copos, ele fica aí esperando os copos virarem três copos. Quer dizer, ele era meio bobo? Não, era super... Ingênuo. 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 Essa é a palavra apropriada. Porque inteligente, ele provou. Não, porque ele era muito protegido, gente. Esse menino, desde pequeno, eu me lembro que ele tinha seis, sete anos de idade, já dançava naquele grupo com o pai, na época que o pai ia na base do chicote com ele. Você sabe? Jackson Five. Jackson Five. Eu lembro muito bem disso. Ele já não tinha uma vida normal. Quer dizer, ele não deve ter frequentado, não teve referência, não teve amigos normais, não teve gente que desse um toque, ô meu, larga de ser bobo. O amor, nunca, ou vinha o pai de cima, né, quer dizer, que era um cara muito cruel, parece, com as crianças, com os filhos todos, ou... E muito ambicioso, porque jamais eu usaria meus filhos para me ganhar dinheiro, mas ele... Esse pai frequentava a casa, dona Remy? Esse pai dele frequentava a casa, a mansão? Esse pai dele vivia viajando, usando dinheiro, e no princípio ele controlava os meninos. Mas quem ensinava os meninos a dançar mesmo era a Mrs. Jackson, ela é quem ensinava. A mãe? É, ela que treinava os meninos. Sim. De noite, quando terminava, até os últimos concertos, quando terminava o concerto, ela dizia, ó, vem aqui, Maica, você não tem que virar o pé assim, não, você tem que fazer assim. Quer dizer, ela que era a alma da coisa dela. E fazia os viradinhos lá, igual ele mostrava. A senhora, quando começou a trabalhar para ele, ele já morava sozinho naquela Disneylândia toda dele? Lá não, ele morava onde? Não, ele morava no Ensino, na Heffernhurst, uma rua que tem no Ensino, no bairro do Ensino. Era uma casa pequena ainda? Não, era uma casa muito grande. Era grande. Cheia de troféus, eu vi você dizendo ali, era uma sala e quase o tamanho dessa aqui, as paredes cobertas de troféus. Nossa! E disco de ouro. E ele ficava sentado ali, olhando para aqueles troféus todos? Não, 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 eu nem sabia a metade das coisas que ele tinha ali. Nem sabia? Não, porque quando ele não estava no palco, ele estava deitado, dormindo, na cama, coberto. Que tanto que ele dormia? Na verdade, eu acho que ele era deprimido. A quantidade de meninos que iam na casa dele, grupos imensos, para ver ele, ficava horas, de manhã até de noite, sentado em uma sala, esperando. E ele não descia do quarto? Mas assim era a família toda. Eu ficava lá cozinhando. Uma vez eu fiz um jantar para a Elizabeth Taylor, ou o Will Brine, um desses dois, não me recordo qual. Eu fiquei da manhã até não sei o que hora, cozinhando, até seis horas da tarde, não vi nenhuma pessoa. E ninguém desceu para comer? Ninguém aparece. Mas a Elizabeth Taylor sentada na sala, e você não foi subir só para chamar ele? Olha, a moça está lá embaixo. Não, a Elizabeth Taylor chegou mais tarde, mas os familiares não viam ninguém. Aí eu abri a geladeira, eu buscava as coisas, e eu não tinha uma pessoa. Quando a fome batia em algum deles, eles vinham e comiam um pedaço de galinha que estava lá dentro daquele forno, fazia já muitos dias. E voltava de novo, sumia, sumia. Coisa nojenta, cada um ficava no quarto, assim, não tinha uma vida de família, não tinha uma hora de sentar na mesa todo mundo? Não. Então a senhora não ficava cozinhando no dia a dia, a senhora era chamada para eventos. É, para eventos. A senhora não era a cozinheira do dia a dia, era a cozinheira do evento, quer dizer, eles nem tinham alguém que cozinhasse no dia a dia. Não, não porque eles gostavam, todo mundo gosta de galinha frita, todo mundo, todos. E quando vinha a visita, era galinha frita também? Não, eles comiam isso, quer dizer, passavam no lugar, comprava galinha e trazia, todo mundo chegava na casa da familiar e tinha um pacote de galinha. Quer dizer, a comida na casa do Michael Jackson não era preparada fresquinha, gostosinha todo dia, eles teriam até a oportunidade de contratar quem quisesse, até a dona Remy, tá certo? Que podia fazer uma comida fresquinha, quentinha, um franguinho refogado, a mineira, que você sabe que mineiro para fazer um franguinho, sabe fazer direito. Não resta a dúvida. Mas não, eles compram pronto aquele frango frito do fast food, leva para casa, põe dentro do forno e cada um que vem pega o frango e come e vai comer no quarto. Imagina a sujeirada, eu não gosto desse tipo de hábito. Mas é porque o povo era todo estranho, todos, toda família estranha, assim, esquisita. Você tem que pensar para ver como é que você vai manter uma conversação ou conseguir uma informação, qualquer coisa, porque são todos muito particulares. Como é que a senhora achava um jeitinho de se comunicar com eles? Você sabe que mineiro é jeitoso, de um modo geral. É verdade. Isso é a grande verdade. Falando uai, com a maneira dele falar caipira. Fingindo que não ouviu. Vai conseguindo tudo e vai abrindo as portas e chega onde ele quer. Quer dizer, faz uma cara de paisagem, fingir que não tinha acontecido. Mas vamos supor, vamos voltar. Não entendeu. Quero entender uma situação bem complicada. Você que está me ouvindo, imagina a Elizabeth Taylor vai jantar na sua casa, você pega e chama a dona Remy para cozinhar. Aí, ninguém desce do quarto, a mulher lá, cheia de brilhantes, esperando na sala. A dona Remy, o menu que decidiu foi você. Fui eu. Ainda tive que ensinar a Marcos Jardim onde é que ela senta. Onde é que eu vou sentar? Ela senta ali ou aqui? Ah, vai. Marcos, eu sou a Elizabeth Taylor. Agora, vamos sentar com o modelo. Você treinou ele? Ah, sim. Treinou ele a comer na mesa porque ele não sabia nem comer na mesa? Não, porque não sabia que lado. Gente, vocês estão ouvindo a história? Ele não sabia que lado que ele devia sentar para poder conversar com ela. Eu ia dizer, se você está sentado aqui, naturalmente a pessoa tem que estar na sua frente. Porque você não vai sentar aqui e conversar com a pessoa desse lado. Ah, ok. Thank you, Remy. Thank you. Ok, ok. Então, a Elizabeth chegava, sentava. Qual foi o menu que você fez para ela? Chicken breast. Tudo com peito? Pechuga de galinha. Pechuga de galinha também? Peito de galinha. Só se comia galinha na casa? Surprise. Não, porque é fácil, essas criaturas andam tudo de dieta, para manter o corpinho bonito. Ninguém nem come. Aí eu já sei que peito de galinha, chicken breast, como eles dizem, com vegetais salados. E você não fazia uma farofinha mineira, um arroz e feijão preto? Não tinha essa manha ou não? Ah, eu tinha manha. Eu compistei eles todos por causa do feijão. Ah, feijão. Feijão. Eu não admito, não aceito que ninguém fala que feijão não é um prato famoso, porque é famoso. E é uma delícia, né? Olha, Quincy Jones queria entrar de cabeça dentro da panela de feijão. Sidney Poitier disse que o que ele fez da vida... Sidney Poitier, lembra dele, gente? Sidney Poitier, o mestre com carinho, aquele ator maravilhoso que depois virou diretor negro, lindo. Lembra do mestre com carinho? Eu me lembro também, eu adorava ele. Ele virou diretor. Samboreal Scamfordina. É. Pois é. E eu também gostava de um feijão. O Sidney Poitier dizia para mim, o que eu fiz da minha vida, de passar a minha vida inteira sem provar o feijão. Agora eu vou viver muito pouco e não tenho tempo para comer. Dona Remy, e como é que era? Ele só te chamava para fazer o feijão assim no fim de semana ou num banquete? É engraçado, eles não se permitem ter uma comida gostosa no dia a dia feita por uma cozinheira. Incrível, os caras são milionários e não têm o hábito educado que nós temos aqui. Qualquer família humilde senta, faz arrozinho, feijão, come direito, senta, né? Não é? Comece o negócio de comer o frango em pé de frente da geladeira. Eu acho isso um hábito terrível. O americano gosta muito de fazer assim. Como minha filha, eles não têm o tempo que a gente tem, que os outros têm. Como não tem? Ele ficava dormindo o dia inteiro. Não, eu digo com isso, se nesses homens é uma vida de... Eu prefiro a minha vida de cozinheiro. Se eu quero cozinhar e se eu quero ficar em pé lá, eu digo o que eu vou fazer. Se eu não quero, eu não vou. Eles têm que marcar outro dia. Eu estou cansada. Mas eles não podem. Você tem que estar no micrófono, sentado em frente às televisões. E é um Deus nos acuda a vida desses homens. E tinha muita bebida, muita droga, muita confusão? Não, não, não. Isso aí eles respeitavam a sua... Não, os diretores humanos de hotel ficavam zangados. Olhando tudo. Porque quando eles sabiam que o Michael ia fazer um tour naquela cidade, ele ia ficar naquele hotel, eles preparavam uma porção, uma quantidade imensa de bebidas. Pensando que você sabe, eles cobram triplicado. Triplicado, e eles não... Mas o negócio era esse, orange juice, quiz. Orange juice, gente, é, suco de laranja exprimido na hora? Era isso. Quem tomava esse Michael Jackson? Todos os jacques, o melancia. Todos os jacques, o melancia, nós até separamos as melancinhas. Foi até uma homenagem aí que a gente fez. Eles gostavam de melancia com suco de laranja. Quer dizer, eles eram saudáveis nesse sentido. Nesse ponto era. Não bebiam. Eu vi a melancia ali, eu digo, se ele estivesse aqui, nesse salão, ele já estava olhando para mim e olhando para a melancia. Para você pegar a melancia? Para você pegar um pedaço, é. Quer dizer, ele não tinha coragem de ir lá falar, ele olhava para você e você e fazia? Não, olhava para mim e fazia, sim. Se era uma espécie de babá dele? É, pois parece, né? Era como babá. Quer dizer, como se fosse uma babá de luxo, digo. Você é uma babá, sabe? Era uma pessoa que fazia a ligação dele com o mundo, com a vida? Porque ele era tímido, tímido, tímido. Olha, eu também fui pegada de surpresa. Eu, quando abri meus olhos, eu estava dentro de um avião, indo para um lugar que eu nem sequer sabia onde. Eu não sabia onde eu ia, para onde eu ia. Aí eu comecei a investigar, porque eu cheguei muito atrasada no aeroporto, o avião estava lá no meio do aeroporto, esquentando, já estava quente, e eu tentando chegar no aeroporto, porque foi tudo de repente. Quando eu abri o meu olho de novo, eu estava no quarto de luxo de um hotel. Nossa. Aí eu tive que, eu orei para Deus me ajudar, o que é que eu podia fazer, porque a minha responsabilidade é alimentar o Michael Jacques e os irmãos, o que é que eles gostam, o que é que eles comem, como eu vou fazer. Era só frango, não tinha problema, na época eles ainda comiam frango. Depois é que eles foram nos vegetais. Aí eu comecei a ver que não, que era fácil, mas quando chegou com o principal, que era o meu menino, acabou a facilidade. Olha, dona Remy, eu quero falar de pedofilia, eu quero falar se a senhora ficou rica, eu quero falar de um monte de perguntas, que eu quero ouvir a sua resposta já, já. Ok, me pergunte. Num minutinho só, porque todo mundo quer ouvir da senhora, da sua boca, que foi tão assim, uma pessoa tão íntima dele, tá bom? Tá. Mas antes, eu...